Boa tarde, sejam bem-vindos para acompanhar a primeira entrevista com os candidatos a prefeito de Farroupilha nessas eleições 2016. Eu tenho aqui comigo nos estúdios da Rádio Viva em Farroupilha o atual prefeito, candidato a reeleição, Clayton Gonçalves, a quem eu já dou as boas-vindas. O médico Clayton Gonçalves nasceu em Pelotas, ele tem hoje 54 anos e busca a reeleição como prefeito de Farroupilha, depois de ter sido eleito em 2012 nas primeiras eleições que disputou, à frente de uma coligação com oito partidos. Hoje, ele disputa a recondução ao passo municipal com o apoio de apenas três siglas. Candidato Clayton Gonçalves, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Viva em Farroupilha. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Quero estender o abraço a todos os nossos militantes que caminham conosco e quero fazer uma pequena correção, são sete siglas que participam do nosso projeto Farroupilha sonha, faz e acontece. Estamos muito felizes, é uma cidade maravilhosa, a cidade de Farroupilha, que me emprestou a sua história onde exerci o trabalho como médico e que, nesse momento, estamos à frente da administração pública, trabalhando pela cidade, pelo seu crescimento, pelo seu engrandecimento. Nós estamos muito felizes com isso. Candidato, vamos começar trabalhando a área da saúde, que é uma das áreas que tem mais precariedade. Em Farroupilha enfrentou, o senhor enfrentou muitos problemas no seu primeiro mandato. E eu gostaria de saber que uma das principais demandas da população é com relação ao Hospital São Carlos, tudo o que aconteceu nesse período. Quais os seus planos para manter o hospital garantindo o funcionamento adequado, arcando com custos, com equipes médicas e equipamentos? Bem, eu falo muito à vontade do Hospital São Carlos, tenho uma história ligada ao Hospital São Carlos. A minha história como médico foi no Hospital São Carlos e no extinto Hospital Sibeli, nesses dois hospitais, nessas duas instituições de saúde. E acompanhamos com tristeza o fechamento do Hospital Sibeli, a época que apresentava algumas questões, algumas RDCs não cumpridas. O próprio andamento do hospital apresentava grandes dificuldades, do ponto de vista financeiro. E que, no início do nosso governo, em 2013, nós encontramos situação muito semelhante no Hospital São Carlos. Trabalhamos o ano de 2013, respeitando as instituições, respeitando todo o andamento do hospital, fazendo com que o hospital tivesse a sua soberania, investindo sobremodo. Foi o maior investimento em um único ano em toda a história da administração pública em uma única instituição, que foi o Hospital São Carlos. Foram R$ 12,4 milhões no ano de 2013, respeitando o orçamento que havia sido construído no governo anterior. Mesmo assim, o hospital estava envolto em uma dificuldade administrativa muito grande. O senhor enfrentou o fechamento de UTI naquele ano, o salário de médicos atrasados. O salário dos médicos atrasava já no governo anterior. Nós tínhamos lá, e eu sei, porque como médico, trabalhava na instituição e recebia salários atrasados, às vezes até seis meses atrasados. E o fechamento do hospital por greve, ou a desaceleração no atendimento por greve da enfermagem, dos técnicos de enfermagem. Nós queremos dizer que nesse nosso período, em nenhum momento nós tivemos greve dos funcionários do hospital. O hospital sempre se manteve aberto, com exceção da UTI, que a revelia de todas as necessidades de informação ao Ministério Público, com tempo hábil, e a própria prefeitura, que na época tinha uma relação como mantenedora com a UTI, nós tivemos o fechamento desta unidade, importante, por duas vezes. E isso realmente foi um momento muito difícil do hospital, que hoje são águas passadas, porque temos aí uma vocação administrativa independente do hospital, onde a prefeitura compra serviços. O hospital hoje é soberano com o seu conselho de administração, com o grupo de senhoras, com as voluntárias da saúde, que fazem todo um movimento social, através de bingos, de almoço, a venda de, enfim, de rifas, e que mantém a estrutura mínima do hospital. E nós fazemos a nossa parte, eu digo nós, toda a cidade de Farroupilha, através do alcance de recursos, que hoje chegam próximos a um milhão de reais por mês, para manter o hospital aberto e em bom funcionamento. Então isso é o que nós temos feito. Foi necessária uma intervenção administrativa no hospital, que contou com a participação da prefeitura, do governo do estado. Como é que essa situação está se definindo hoje? Porque me parece que ainda é um pouco precária a administração, em termos jurídicos falando. O hospital mudou o seu estatuto, nós tivemos sim um ato de busca do patrimônio, da gestão do hospital e do corpo clínico, em 2014, e fizemos isso com muita tristeza, mas era o momento em que o hospital estava às portas para o seu fechamento, semelhante ao fechamento do antigo Hospital Sibeli. Ou era isso, ou o hospital estaria fechado em alguns dias. Por várias razões, porque, sim, além dos salários de médicos e de enfermagem, que sempre tinham lá uma questão de atraso, nós tínhamos uma dívida, um passivo, nós, eu digo, o Hospital São Carlos, com os fornecedores de grande monta. O hospital estava sem condição de comprar alimentos para a sua cozinha, estava sem condições de comprar material cirúrgico, órteses, próteses e fios, estava sem condições de comprar medicamentos, enfim, da manutenção básica da casa de saúde, e a prefeitura, nessa busca do patrimônio, da gestão e do corpo clínico, fez um investimento de segurança, chamado investimento de segurança, para que se pudesse dar um andamento à continuidade de atendimento ao hospital. Com recursos da prefeitura. Com recursos da prefeitura, até o final deste ato de estado lá no hospital, que durou um ano e quatro meses, e no final nós trabalhamos também, como colaboradores, na busca do hospital por parte de investimento em bancos privados, que pudessem fazer um investimento imediato no hospital. Ele continua tendo suas dívidas, não no volume que encontramos em 2014, mas ele tem hoje um andamento próprio, uma gestão própria, o seu gestor é do hospital, não tem relação com a prefeitura, e, enfim, a nossa relação é através de investimento público, que continuaremos fazendo, é uma das nossas propostas, para o nosso mandato seguinte, se é assim a população escolher, nós continuaremos fazendo investimento cada vez mais pesado no hospital, e sempre com a cobrança de que esse dinheiro precisa ser muito bem gasto. Nós precisamos adequar a precificação do hospital aos valores de mercado, nós não podemos ter uma ilha aqui. Se as coisas entortam no hospital, por conta de nós alcançarmos as 700 mil pessoas, e esta foi a pactuação feita com o prefeito anterior e o governador anterior, e nós tínhamos que entregar saúde para toda esta população em ortopedia, a maior parte destes atendimentos foram deficitários, por duas razões. Primeiro, porque o Estado não cumpriu com a sua pactuação, e isso chega hoje a 18 milhões, já olhado e aplaudido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Houve até uma ação judicial para cobrar o Estado. Fizemos uma ação judicial, e não cobrado, porque o Estado apresenta realmente uma conta negativa muito grande. E a segunda, o segundo déficit, por conta de que estes municípios todos que alcançavam cirurgias para o município de Farroupilha, não participavam de outra forma que não pela pactuação do Estado. E isso fez com que tivéssemos uma grande dívida também no hospital. Então se somaram, neste momento, duas dívidas. A dos atendimentos para outras cidades, que a Prefeitura foi auxiliar no cumprimento desse pagamento, e a dívida da pactuação, que foi muito mal cumprida nesse período, e que acabou levando o hospital à falência. E a falência realmente, como nós entendemos no amplo sentido da palavra, que se não houver aquela ação da Prefeitura, nós teríamos o hospital hoje, aos moldes do Hospital Sibeli, fechado. O senhor avalia que isso também foi um impeditivo para colocar em funcionamento uma das suas promessas da campanha anterior, que é a UTI neonatal? A UTI neonatal, e eu falo com muita satisfação, nós perseguimos ela desde o primeiro dia de governo, em 2013, e estamos com ela pronta já há mais ou menos meio ano, onde nós propiciamos, através do alcance de recursos, sempre respeitando a grandeza do hospital, a administração própria do hospital, mas alcançando os recursos para que ela fosse concluída, a obra física, e que além da obra física, ela fosse equipada com o mínimo necessário, com móveis, com berços, e com os equipamentos, os respiradores, para que ela possa funcionar. Nós temos hoje uma UTI pronta, que poderia funcionar hoje, está pronta, e essa UCI, ela tem 10 leitos, para recém-nascidos, e mais 5... E por que não funciona, candidato? Mais 5 leitos canguru. Ela não funciona por uma simples razão, uma UCI que vai atender o hospital, embora seja particular, ele é um hospital da comunidade, filantrópico. Ele é filantrópico, e para ser filantrópico, ele precisa pactuar as suas ações com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde não se manifesta sobre a abertura dessa UCI, pela pactuação, muito necessária, quando nós sabemos que tem crianças, infelizmente, ainda morrendo por falta de UCI neonatal. A UCI desimpactaria as UTIs da região, e nós teríamos mais oferta de leitos de UTI. Estamos muito tristes com isso, quando se sabe que tem uma UCI pronta para operar hoje ainda, e não está acontecendo pela falta de pactuação. O que é possível fazer, senhor? Acho que falta vontade política? Eu acho que o Estado está vivendo um momento de muita dificuldade. O governador é uma pessoa do bem, uma pessoa de bom coração, mas ele está envolto numa dificuldade imensa. Nós temos uma dificuldade que está na educação. Quando nós falamos na educação, é uma necessidade premente. Nós temos hoje crianças da rede pública estadual não recebendo, por exemplo, a alimentação conveniente para estudantes. Isso é grave. Nós, Prefeitura de Farroupil, estamos auxiliando com o transporte para estudantes do ensino estadual. Nós estamos alcançando alimento para as crianças do ensino estadual. Esse vai ser o nosso próximo assunto, candidato. Gostaria que o senhor se ativesse na questão da saúde, por enquanto. A questão da saúde, ela está no mesmo pacote. Segurança, saúde e educação. O Estado tem grandes dificuldades. Nós até podemos discutir as formas de gestão do governo e alcançar algumas opiniões sobre como melhorar isso. Mas, nesse momento, o Estado não pactua porque tem dificuldades financeiras muito sérias. É possível buscar isso? No primeiro ano do seu eventual segundo mandato, o senhor vai fazer isso? Nós estamos trabalhando hoje com a iniciativa privada, com planos privados de saúde para ver se viabilizamos essa UTI de forma privada, porque nós precisamos abrir essa UTI, a região precisa, e depois o Estado, mesmo que não pague, mas pode comprar vagas nesta instituição. Candidato, uma outra demanda da população de Farroupilha na área da saúde ainda é a implantação do postão 24-1, horas. Isso será uma prioridade? Como é que o senhor trata essa questão? Bem, esta unidade, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ela vem, enfim, do governo anterior, do prefeito anterior, que havia decidido construir ela ao lado do hospital, mas ela deve respeitar um projeto federal. Esse projeto federal é plano, e ali, ao lado do hospital, seria feito de forma verticalizada. Então, para essa construção verticalizada, o prefeito é apontado e é neglosada esta conta e nós não podíamos fazer. Precisamos fazer, primeiro, a busca de uma área, e isso foi feito, essa construção de 1.700 metros passou por todas as dificuldades que todas as obras públicas estão passando nesse momento, pelas razões que nós conhecemos, políticas, atraso de recursos financeiros por parte da União, mas eu quero dizer com grande alegria que ela será entregue à comunidade no final do mês de setembro. Estamos lá acompanhando as obras e está na fase de pintura desta obra e depois passa pelo mobiliário e, em seguida, pelos equipamentos para ser entregue à comunidade. Deve desimpactar oportunamente o pronto atendimento do Hospital São Carlos, dando grandeza ao atendimento e sendo 24 horas entregues à comunidade para aquelas questões mais urgentes da comunidade que não foram atendidas durante o dia muitas vezes e que precisam de um atendimento noturno. É possível afirmar que até o final do ano ela esteja atendendo a população? Estará atendendo a população até o final deste ano porque ela será entregue agora, nós estamos entregando ela em seguida no final do mês de setembro, a obra. A gente sabe que é difícil a questão da pactuação com o SUS também nesse caso, a homologação deve demorar de quatro a seis meses a gente tem visto nas UPAs que tem inaugurado por aí. O município hoje tem condições de manter esse serviço sem os recursos federais e estaduais? Sim. Para nós é mais em conta viabilizarmos o atendimento na UPA do que pagarmos esse atendimento no Hospital São Carlos pelas razões médicas mais simples. Num pronto-socorro que você misture acidentados, traumatismos, por queda de andame, etc. E pessoas que passaram ali que querem verificar a pressão ou tem uma dor de cabeça, enfim, o atendimento se torna inoportuno porque vai ser o atendimento de quem consegue chegar antes do balcão e muitas vezes essa dificuldade ela se transfere por negligência um atendimento mais emergencial. Por exemplo, tem coisas que você não pode negar. Você não pode fechar uma hora sequer numa UTI. Lá tem pacientes muito graves. então isso tudo passa por essa remodelação na saúde. A gente pode falar com alegria que nós licitamos e temos em Farroupilha gestão plena um software no final do ano passado que vai fazer uma gerência diferente da saúde. Hoje já temos unidades de saúde foram seis unidades construídas nesse governo. Nós temos uma unidade já funcionando até as 20 horas que é no 1º de maio com uma grandeza excepcional com a qualificação da enfermagem do grupo médico do atendimento. A gente vê que os bairros são bem atendidos por UBS com essas seis unidades construídas durante o seu governo me parece que atinge quase a totalidade da população. Mas ainda há uma questão cultural que as pessoas estão acostumadas a irem ao hospital. É preciso fazer algum outro tipo de trabalho para convencê-las que a prevenção é mais importante do que tratar depois a doença no hospital. Agora, no interior a gente ainda vê que ainda faltam unidades. Quais são os seus planos caso seja eleito? Nós fizemos um programa no início de 2013 de descentralizar alguns atendimentos e uma estratégia de reforçar principalmente as fronteiras do município. Hoje nós temos uma unidade no Rio Burate na comunidade e uma unidade na Vila Esperança. São lugares que nós precisamos ainda dar uma atenção mais eficiente em outras áreas de infraestrutura e de habitação mas que nesse momento estamos fazendo aquilo que é possível dentro dos recursos próprios já que não tivemos o auxílio de verbas de outra grandeza para estes dois produtos. Mas na saúde nós recebemos sim dentro desse pacote de seis unidades essas duas unidades e a ideia é reforçar mais o trabalho nestas áreas para que alcancemos também uma população rural maior ainda. também teremos um avanço nas subprefeituras já instaladas nos escritórios das subprefeituras aquele atendimento mínimo para que se faça retirada de pontos um curativo que possa ser feito também na subprefeitura além de um atendimento burocrático mais simples e isso é uma questão que nós estaremos avançando agora no próximo governo. Ok, vamos falar de educação agora se eu já tinha entrado nessa questão referendo referenciando a crise estadual que afeta distribuição de merenda e transporte escolar principalmente mas eu quero lidar com uma questão que é a educação infantil o senhor tem um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público a Justiça Estadual em que o município se compromete que ainda nesse ano todas as crianças de quatro e cinco anos estejam frequentando a pré-escola e nós temos ajustamentos que vão até dezembro de 2019 com relação a mais terra e infância que são funções princípios do município oferecer ensino infantil para essas crianças como é que está essa questão é possível cumprir esse ajustamento de conduta e por outra o senhor imagina que é possível antecipar esses prazos até 2019 com carências de crianças nas escolas? Pois bem nós iniciamos este mandato com 181 crianças matriculadas na escola infantil de 0 a 3 anos com alegria hoje nós dizemos que este número matriculado e bancado 100% pelo município é de 1.090 crianças 1.090 crianças nós temos além disso uma parceria de auxílio naquele mesmo programa que foi alcançado durante muitos anos para a Fundação Nova Vicenza numa parceria financeira modelar onde nós repassamos recursos para pagamento parcial de outras vagas que alcançam hoje quase 2.500 crianças a compra na rede privada na rede privada o que nós temos hoje de passivo imediato são 250 crianças e temos hoje duas escolas em construção no Belvedere e no Monte Pascoal que em concluindo estas duas escolas nós teremos zerado esse passivo e cumprido o TAC o que nós ainda não temos é a garantia do dia em que nós teremos essas escolas terminadas porque também são programas federais onde houve stop nos recursos nos repasses de recursos e que nós já fizemos no Ministério Público com a empresa que está construindo um caminho de construção onde nós faremos com recursos próprios do município a finalização destas duas unidades que deveremos ter as vagas necessárias para que se tenha zeramento das necessidades de vagas de 0 a 3 anos que é uma coisa que realmente nos agrada ao mesmo tempo que nos preocupa pela urgência que essas crianças têm nós temos também feito neste governo 20 novas salas de aula para incluir o chamado nono ano que é a mudança no programa da nossa responsabilidade da responsabilidade dos administradores públicos municipais e que estamos nesse momento cumprindo satisfatoriamente inclusive com a escola mais bem ranqueada no IDEB no Rio Grande do Sul nas séries finais que é a Escola Santa Cruz a quarta do Brasil que nos alegra muito eu quero deixar um grande beijo um grande abraço a todos os professores e mestres desta qualidade de ensino outra questão na educação é a implantação de escolas de tempo integral o senhor é de um partido que defende essa política como é que o senhor avalia isso e é possível implantar e ampliar isso aqui em Farropilha e as atividades de contraturno escolar enquanto isso não se dá como é que o senhor avalia? o nosso contraturno é muito bom as oficinas lá ministradas os mestres os professores que lá temos tanto na musicalização como enfim nas oficinas de artes etc são excelentes as crianças que participam do contraturno participam também de rodas de capoeira de bandas e outros apetrechos que fazem parte da educação integral nós achamos que isso ainda isso é muito bom mas ainda não é tudo nós precisamos ir adiante então no nosso plano de governo para um próximo mandato estamos priorizando a escola de educação integral aquela que abraça o estudante de zero ao nono ano que tenhamos lá da primeiro momento escolar até o nono ano dentro de um equipamento eficaz e já fizemos o dever de casa nesse primeiro momento que foi ensaiar isso ou seja fizemos um grande piloto que é a escola dos anjos a escola dos anjos abraça hoje crianças de zero a três anos e nessa escola modelar hoje já bem estabelecida nós temos as diferenças muito bem estudadas as crianças dentro dessa escola elas participam em um prédio de meias paredes da vida um dos outros na sala do espelho na sala da educação da didática na sala do lanche na sala do sono todas as crianças elas estão dentro do mesmo do mesmo patamar de igualdade de crescimento social a alimentação hoje é da produção orgânica e eu estimulei as nossas cozinheiras para utilizar massa integral lá para as crianças mudando a estratégia de alimentação e nutrição para um crescimento integral se não for assim essa preocupação gigante de nós termos escolas efetivas no próximo mandato com laboratório com aprendizado comercial industrial mesmo que precoce e incipiente mas se dando as primeiras noções com a capacitação física das crianças e esse é o nosso programa o nosso projeto nós não teríamos feito nesse momento por exemplo como pagar passagem para universitários 1.300 estudando hoje para que possam trazer formação e qualidade para a nossa cidade ou a vacina do HPV que envolve estudantes e que já livrou alguns jovens muitos jovens cerca de 17% dos 3.500 jovens que foram vacinados de câncer de colo de útero de orofaringe ano retal enfim além de prevenir a gravidez precoce então são assuntos interligados mas que estão no escopo da educação que nos preocupa e que estaremos trabalhando no próximo mandato de forma muito intensa e muito forte outra questão que envolve a educação é também a segurança principalmente a questão do entorno das escolas hoje a gente tem o policiamento comunitário que ainda pode ser ampliado mas muito se fala em guarda municipal que a guarda municipal implantada poderia fazer esse trabalho do entorno das escolas mas a presença dele já inibiria alguma ação efetiva de violência como é que o senhor avalia a implantação da guarda municipal é verdade nós investimos mais de 3 milhões de reais nestes 3 anos e 8 meses de governo no cumprimento de auxílio permanência para os nossos soldados da polícia civil militar os bombeiros polícia rodoviária que é aquele auxílio residência auxílio residência para melhorarmos a nossa segurança temos feito sempre um diálogo muito aberto com o comandante nosso querido Becker com o Ailton dos bombeiros com as polícias de um modo geral para que a gente pudesse dar entendimento a essas questões alcançamos além disso viaturas coletes à prova de baula armamentos e temos sempre uma relação de diálogo para ouvir através do fundo Rebom equipar os nossos bombeiros etc queremos dizer que a guarda municipal em Forro Pilha já foi criada já passou pelo legislativo municipal já foi aprovada já tem um concursado mas nós faremos a implantação efetiva no próximo governo nós não podemos mais esperar o estado não tem sido colaborativo na questão da segurança e nós precisamos como cidade soberana garantir para os nossos munícipes a segurança fizemos um avanço outro dia na polícia no prédio da polícia civil para poder justamente auxiliar a polícia civil no seu trabalho com recursos próprios do município que a guarda foi criada mas ela não está nas ruas ainda não quando é que isso vai acontecer isso a partir da chamada pública que nós devemos fazer em 2017 nós criamos nesse governo ela está pronta em 2017 efetivamente nós fazemos a chamada pública modelo CLT para que não se crie mais empregos aqui mas que se faça um emprego justo e que ela tenha na verdade o apelo que nós precisamos principalmente nos equipamentos públicos e nas escolas ela foi criada com aquele conceito patrimonial que não pode usar uma letal ou ela já tem a possibilidade disso ela já pode usar alguns equipamentos não a arma ainda mas o Taser o Taser que é a arma de choque exatamente ela pode sim ser inibitória a partir desses equipamentos certo bom a gente estava falando de policiamento comunitário o senhor falou dos recursos que são investidos no auxílio moradia como ampliar esse serviço do policiamento comunitário o senhor pretende ampliar o número de núcleos na cidade o policiamento comunitário ele é um programa do estado enfim efetivado nos municípios com alcance de alguns equipamentos veículo alguns lugares bicicleta em outros lugares motos mas que ele é um equipamento que ele é muito importante nas comunidades principalmente mais populosas em Caravaggio por exemplo São Marcos a Vila Jansen em Nova Milano enfim esses equipamentos eles existem hoje nós temos a brigada nesses locais e a retirada eventual em alguns lugares até definitiva é por parte do comando estadual do comando de segurança do estado do Rio Grande do Sul por razões que nos estranham mas que são razões que o estado apresenta por exemplo nós sofremos uma subtração de 10 homens 10 soldados capacitados da polícia de operações especiais e que foram retirados para a operação avante há um mês mais ou menos atrás e que ainda não retornaram ao município nós temos uma insuficiência de quadro temos colocado à disposição da polícia a formação e o treinamento desses soldados como logística adjuvante ao que nós já tivemos na cidade em anos anteriores e que nesse momento não tem acontecido e além disso nós temos sofrido a retirada de homens valorosos e importantes nós temos aqui que elogiar que a nossa polícia tem sido uma polícia extremamente atuante e que tem feito realmente repressão ao crime mas em um determinado momento o número de homens também faz diferença e a comunitária ela está à disposição enfim da secretaria estadual de segurança passa pelo comando local mas tem essa logística já instalada esperando que se formem mais soldados para efetivá-la de forma mais adequada direto outra questão que tem uma logística instalada mas a gente também não vê ela efetivamente entrar em funcionamento é a central de monitoramento que existem as câmaras existe a própria central mas a gente não vê ninguém trabalhando lá como é que se pode reativar quais são os planos para reativar a central de monitoramento nós fizemos assim hoje nós damos toda a manutenção a essas câmaras as câmaras todas estão funcionando é importante que se diga isso nós temos uma sala de operação de controle dessas câmaras junto ao quartel da Brigada Militar nós Prefeitura de Farroupilha fomos solidários com a construção desses equipamentos dessas salas e de outras melhorias que lá se fizeram nós inclusive essas obras terminaram durante o período que nós estamos na Prefeitura e tem um equipamento muito moderno lá para poder se fazer isso tem sim alguém sempre olhando essas câmaras mas poderia-se ter alguns programas de avanço esses programas nós estaremos construindo conforme a necessidade de mostrar juntamente com a polícia no avanço tanto da logística como de material humano mas precisamos e eu volto a repetir precisamos formar novos soldados para que se tenha efetivo suficiente para operar todos esses sistemas Guarda Municipal não poderia fazer esse trabalho candidato? poderia-se fazer a partir de um convênio nesse momento não existe esse convênio nós poderíamos propiciar adiante uma conversa com a Brigada se for vontade da Brigada nós poderemos absorver esse serviço com a Guarda Municipal como é feito em Caxias do Sul isso porque aí não tira o policiamento ostensivo da Brigada Militar das ruas para fazer esse trabalho burocrático a Guarda Municipal pode fazer toda a andança pelo centro da cidade o controle de trânsito enfim e também o controle do vídeo monitoramento está dentro do escopo de trabalho da Guarda Municipal Ok o senhor tocou em trânsito vamos entrar nesse assunto da mobilidade urbana em Farroupilha a gente tem algumas questões que são pontuais nesse desenvolvimento urbano que é um pouco desregrado a gente vê Farroupilha crescendo o número de automóveis exponencialmente e a infraestrutura não há como acompanhar na mesma medida então se criam alguns gargalos como eu vejo as conversões à esquerda nas avenidas as conversões à esquerda onde os lugares não tem sinaleira não tem rótula na Avenida Rio Branco a gente vê muito isso como é que a gente pode resolver isso tem plano para resolver esse impasse muitas vezes o transporte coletivo converte à esquerda tem que ficar esperando e causa um certo transtorno no trânsito nós fizemos nós fizemos durante o ano de 2013 metade do ano de 2014 um estudo de mobilidade urbana um grande plano de mobilidade urbana do município assim como fizemos plano de resíduos sólidos plano das águas dos esgotos um plano de turismo enfim plano de habitação esse nosso plano mostra sim alguns gargalos e algumas orientações diversas daquela mais adequada estamos trabalhando nessa questão em diversas frentes por exemplo a passagem inferior do Santa Rita que hoje contempla um conjunto de semáforos ele nessa passagem nós temos uma ciclovia e temos uma ciclovia já instalada no documento no projeto de mobilidade urbana e que deve premiar a cidade assim que nós conseguimos instalar ele não totalmente mas um plano de mobilidade é um plano para 10, 15, 20, 30, 50 anos temos também já na licitação que fizemos para transporte urbano na cidade também uma adequação ao novo plano de mobilidade urbana com a integração das linhas isso está no novo modelo que nós licitamos e que nesse momento está sendo apreciado também pelo Tribunal de Contas com uma uma prática habitual do Tribunal de Contas olhar tudo aquilo que se faz em todas as cidades o senhor fala da licitação do transporte coletivo transporte coletivo conhecida pela B dos Transportes exatamente então ela está olhando há um olhar também do Tribunal de Contas e nós fazemos questão porque é um contrato longo é de 25 anos nós precisamos que se tenha segurança em tudo aquilo que nós fazemos há uma previsão de integração de linhas com bilhetagem única com bilhetagem única que está dentro do escopo da licitação então nós vamos mudar muito alguns conceitos de transporte enfim nós participamos hoje já é o segundo ano que nós participamos do encontro nacional das smart cities que são as cidades inteligentes e dentro desse encontro das smart cities nós estamos trabalhando o conceito de mobilidade urbana com ciclovias com sentido único em algumas vias com semafonização sistemas binários enfim claro nós temos essa questão da conversão à esquerda é uma das coisas que se procura evitar nas smart cities exatamente a conversão invertida então nós estamos trabalhando esse tema mas temos que fazer o dever de casa antes por exemplo asfaltamento de algumas vias requalificação de pavimentação em outras vias mudança dos esgotos sanitários em algumas outras vias ou criação desses quando não existe enfim e é o tema que nós estamos trabalhando nós teremos que avançar muito ainda nesse tema mas estamos com todo o escopo de trabalho já desenhado pronto para que se faça essa questão adiante uma das coisas mais importantes que nós fizemos nesse governo foi a criação da secretaria de planejamento e dentro da secretaria de planejamento isso é um tema premente nós precisamos a partir da secretaria de planejamento que pensa na questão financeira do município que pensa na questão de mobilidade de ocupação através das habitações enfim toda essa questão que passa lá por dentro diz que temos que ter aí uma mudança no status da nossa mobilidade urbana vamos asfaltar nos próximos dias agora um trechinho da da Júlio de Castilhos assim como foi feito na Marechal Deodoro segue a pavimentação da Papa João XXIII e em seguida aqui na rua principal do bairro na Pedro Antonello no bairro primeiro de maio que fazem parte desse pacote que estamos mexendo na cidade para que ela possa se tornar uma cidade mais humana e mais justa que estão sendo financiadas com recursos de empréstimos algumas dessas que eu citei nenhum empréstimo nessas que eu citei aí são PAC desculpe tem um empréstimo a Marechal Deodoro é do empréstimo do Badesul que fez o programa de asfaltamento rural e que tinha uma fração urbana nesse projeto e a questão das outras vias do Monte Verde e de outros bairros que nós asfaltamos são de PAC de um programa de aceleração fundo perdido fundo perdido e na verdade as outras vias são emendas parlamentares que colaboram com a cidade através do alcance de deputados que nos ajudam através dos emendas parlamentares eu ia lhe perguntar como financiar essas obras de infraestrutura obras de arte geralmente são caras na asfaltamento pavimentação viadutos nas saídas da cidade por exemplo como financiar isso hoje em dia à medida que o governo federal tem se retraído no programa de aceleração de crescimento a gente não imagina que os próximos anos sejam tão profícuos como foram os anteriores é possível tomar mais empréstimos como é que o senhor avalia essa situação a forma de você fazer crescer a cidade é através dos empréstimos você não pode confiar somente nos recursos que venham das emendas que são muito importantes mas você precisa fazer também empréstimos isso é um adjuvante no trabalho nós tomamos nesse governo dois empréstimos do Badesu um valor de 3 milhões cada um tomamos um empréstimo que é fundo perdido que é o PAC 2 e que chegou aí a cerca de 10 milhões cumprimos metade disso de passivos que vinham de governos anteriores por exemplo hoje nós podemos dizer que o Parque dos Pinheiros é 100% de farroupilha ele foi comprado dos antigos proprietários através de precatórios já bastante antigos mas estabelecidos e que nós fomos cumprindo e que nesse momento ele é da cidade nós cumprimos parte do pagamento de um início de obras por exemplo de asfaltamento do Monte Verde quando nós chegamos então se nós formos ver hoje desses 10 milhões que nós tomamos nós temos aí talvez 5 milhões desses já pagos e os outros 5 aí já bem escalonados para pagamento para a capacidade de endividamento que a cidade apresenta são empréstimos muito pequenos bem razoáveis e fáceis de serem cumpridos numa gestão segura onde não haja desperdício onde não haja na verdade nenhum tipo de ação que torne a cidade inviável você tem que fazer dentro daquela capacidade de endividamento de pagamento é possível tomar outros empréstimos como é que o senhor imagina quais serão as grandes obras de infraestrutura do seu governo o senhor falou na questão do sistema aviário do transporte coletivo o senhor imagina fazer estações de transbordo mais ou menos aos moldes que Caxias do Sul implementou como é que o senhor trabalha essa questão nós temos assim dois temas importantes ainda três temas bastante importantes nós já praticamente resolvemos a questão da logística de saúde com a inauguração da UPA teremos ainda muito trabalho mas um trabalho um hercúleo gigante nas pavimentações nós temos um mil e duzentos quilômetros de estradas de interior sem pavimentação nós temos ainda muitas vias urbanas isso deve ter sequência isso não para mais o programa de asfaltamento rural ele foi apropriado as pessoas se apropriaram dele os agricultores se apropriaram desse programa e independente do prefeito que estiver aqui o prefeito não pode nem ousar em pensar de parar esse programa esse programa está estabelecido dá para ter uma ideia de quanto se pode fazer nos próximos quatro anos dá dependendo da nossa capacidade das nossas pernas e aqui eu poderia dizer que nós temos uma grande vontade de continuar trabalhando nós poderemos fazer talvez a partir dos próximos anos aí quinze ou vinte quilômetros por mandato desse asfaltamento no interior e nós poderemos também porque num primeiro momento nós tomamos três milhões mas esses três milhões são para comprar equipamentos nós temos aí hoje na nossa parque de máquinas cerca de trinta máquinas veículos e caminhões novos desde motoniveladoras patrolas retoscavadeiras rolo compactador pé de carneiro liso caminhão truque enfim é um equipamento muito poderoso muito pesado que nos auxilia na confecção da estrada substituir solo fazer drenagens compactar esse solo passar o pé de carneiro molhar passar o rolo liso tudo isso teve que se fazer um investimento inicial para sair da inércia da inércia adiante nós já temos no interior nesse primeiro momento oito quilômetros de asfalto e os outros aqui dentro da cidade via PAC via emendas parlamentares então é um programa que não para mais é um dos eixos que nós temos que trabalhar no próximo mandato com afinco essa questão das pavimentações nós encontramos hoje bairros e podemos pegar no modelo do América por exemplo que é um dos bairros que nós trabalhamos em parceria com a comunidade a cidade recebeu nos últimos quatro nesses três anos e oito meses nesse último mandato cerca de 500 mil metros quadrados de pavimentação urbana com parceria dos moradores onde a prefeitura prepara a cancha da alfa de brito calçamento com o paviesse que é um calçamento muito interessante sustentável porque ele permite absorção de água ou seja não cria alagamentos enfim e estamos fazendo esse modelo em parceria com a cidade e um número muito grande de munícipes que tem se integrado a isso mas nós não podemos mais viver numa cidade onde nós temos um bairro bastante antigo com as ruas transversais sem pavimentação sem enfim sem a mínima infraestrutura uma cidade que carece muito de toda a questão do esgotamento sanitário nós precisamos fazer isso acontecer então são eixos de trabalho importantes que faremos acontecer nesse próximo mandato ou dar continuidade ao que já fizemos questão do esgotamento sanitário está pactuado isso com a Corsã como é que funciona o contrato com a Corsã é um contrato que nós estamos discutindo a nível de presidência da Corsã com os técnicos mas com a presidência do presidente nós não aceitamos mais que a cidade de Falpilha continue nos moldes de estagnação que tem apresentado desde a assinatura desse contrato e que tem sido na verdade pecaminoso para a cidade nós temos a bacia do Burati que é uma bacia gigante com uma reserva de água muito boa que da sobra dessa água nós abastecemos São Miguel e Bento Gonçalves e que nós temos ainda que captar águas por exemplo da bacia do Julieta que foi inaugurada pelo saudoso falecido prefeito doutor Jaime Rosler mas que é uma bacia que recebeu durante muitos anos também muitos esgotos lá dentro enfim nós precisamos melhorar essa captação através do Rio das Antas pela questão de logística melhorar a distribuição a reservação a capilaridade a extensão de redes toda a forqueta hoje não tem água da Corsani nós precisamos avançar e precisamos urgentemente instalar a questão do esgoto cloacal é fundamental para a saúde da cidade cada 4 reais que se investe em esgoto é 1 real desculpe cada 1 real que se investe em esgoto são 4 reais que se poupam em saúde e isso é um tema importante num momento tão difícil da saúde já que falamos em esgoto vamos falar agora em lixo eu gostaria de saber qual a avaliação desse início de trabalho da implantação da Ecofar e como vai ser a consolidação desse processo num eventual segundo mandato eu quero dar uma saudação a todo o grupo que trabalha hoje a questão do lixo zero nesse encontro que nós temos hoje aqui em Farropilha e que está aplaudindo o modelo Farropilha o modelo Farropilha de coleta de lixo hoje ele deve ser levado para todo o Brasil como modelo saudável a partir desse encontro do grupo que trata do lixo zero que é uma ONG e que deverá estar levando a nossa mensagem em outros lugares o que tem de diferente hoje nós prezamos a taxa do lixo taxa do lixo é aquele valor que o cidadão paga para ter a coleta do seu lixo nós prezamos isso respeitamos isso e achamos isso fundamental para a manutenção desse serviço o que fizemos quando chegamos na prefeitura respeitamos esse dinheiro e com isso nós passamos a medir e a pesar e a fiscalizar a operação do aterro sanitário só essa fiscalização só essa medição reduziu em muito o investimento que o cidadão precisa fazer todos os meses nesse serviço a Ecofar é uma empresa que tem 99.75% de recursos do município e 0,25% de uma associação de catadores parabenizo a associação de catadores que nesse momento dá grandeza aos seus associados que já tiram um valor próximo a mil reais por mês pelo ato de catar os resíduos papelão alumínio vidro enfim e quero dizer que essa empresa hoje é uma empresa que economiza em relação a empresa anterior com os 20% que seriam acrescidos na renovação automática porque era um contrato de 12 anos mais 12 anos quebrado no meio essa quebra no meio ela economiza hoje 20% no aumento do contrato e mais um valor que vinha por essa nossa fiscalização sendo desperdiçado hoje farroupilha economiza por mês por mês 300 mil reais no lixo por isso é modelo para o Brasil ok então o senhor deve consolidar esse modelo o senhor acredita que foi uma vantagem muito grande a criação da Ecofarm tem pequenos ajustes ainda do ponto de vista da junta comercial para se estabelecer ele como definitivo e tem ainda alguns pequenos ajustes jurídicos mas ele é um modelo consolidado na sua essência é para poder oferecer mais estrutura para os catadores por exemplo para os recicladores de lixo temos que avançar e crescer nessa questão a tua colocação é pertinente é muito importante hoje os catadores eu queria que cada um que nos acompanha entendesse isso como fundamental para a sustentabilidade e manutenção da vida no planeta eles retiram do aterro sanitário 40 toneladas por mês de resíduos e essas 40 toneladas estão deixando de ser enterradas e impactar o nosso meio ambiente as soluções definitivas virão adiante com uma separação ainda maior hoje nós separamos cerca de talvez 25 a 30% dos resíduos nós poderemos avançar nisso segundo o aumento do número de catadores com uma esteira mais efetiva enfim outros equipamentos deveremos aumentar também a nossa sustentabilidade com a aquisição de equipamentos que permitam o consumo do que lá está enterrado e transformar isso em energia elétrica através da queima certo isso que eu queria lhe perguntar quer dizer isso é um propósito da Ecofar estar no horizonte gerar biomassa por exemplo gerar energia a partir do lixo com certeza isso aí é o futuro da Ecofar criar uma usina de energia exatamente há um prazo cronograma para ser não nesse momento ela está amadurecendo a instalação mas está no nosso horizonte já para o próximo mandato avançarmos rapidamente essa questão vai gerar emprego vai diminuir a desigualdade social quais são os seus projetos para um eventual segundo mandato para isso gerar mais emprego diminuir a desigualdade social nós respeitamos muito o binômio riqueza e trabalho a nossa administração ela está nesse contexto farroupilha hoje tem 65% dos seus habitantes que vieram de outros lugares inclusive o prefeito que vos fala veio de um outro local e nós viemos para farroupilha para nos integrarmos aos farroupilhenses aquelas pessoas que nasceram aqui que tem história aqui uma história de 141 anos o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul e nesse contexto nos integramos na produção no trabalho na transformação na riqueza na preservação da família pela condução da fé mas com um trabalho muito profícuo de fazer a riqueza acontecer através da luta contínua em busca da riqueza e a riqueza ela se dá respeitando primeiro o empreendedor que investe e que põe em risco o seu patrimônio todos os dias então respeitando o investidor nós garantimos o trabalho e como é que se respeita o investidor quando você cria no governo alguns equipamentos de governança que ampliem o horizonte do investidor nesse governo foi criado o Inova Farropilha que é um pacote de ações que facilitam a retirada de Alvaraz foi criado o marco zero da construção civil para divorciar o empreendimento da obra em que ele está foi criado uma relação muito próxima com o sistema SIM do SEBRAE já detentor de prêmio nacional em função desse trabalho aqui em Farropilha e estamos muito felizes por ter feito a capitania de um novo projeto para o plano diretor um plano diretor que desburocratiza hoje qualquer via do município está apta a receber equipamentos industriais comerciais agronegócios serviços e equipamentos educacionais estão das zonas mistas zonas mistas e isso vai fazer com que a cidade tenha plenitude de crescimento a garantia do trabalho e a manutenção da riqueza ok candidato nós estávamos falando em geração de emprego uma das questões que hoje na Serra Gaúcha se tornam mais positivas é a atração de empregos por conta do turismo Farropilha está entre dois polos turísticos na Serra Gaúcha Gramado Canela Bento Gonçalves Caxias que hoje é a grande cidade da região como é que Farropilha se insere nas questões de oferecer produto turístico bem quando nós chegamos em 2013 fizemos uma listação foi vencedor a Prisma que fez um grande estudo de impacto turístico na cidade ouviu pessoas conheceu lugares visitou lugares enfim criamos a partir daí um projeto de turismo esse projeto de turismo ele veio ser coroado com a indicação de procedência dos nossos vinhos e espumantes e que qualificou a nossa cidade como um sítio de destino turístico por conta do vinho temos também hoje a grandeza de reconhecer que o Ministério do Turismo também pensa em Farropilha pensa porque hoje somos categoria C Bento Gonçalves categoria B Caxias categoria B Gramado categoria A Canela categoria B Nova Petrópolis categoria C estamos hoje engatinhando na questão do turismo mas estamos muito felizes não só pelo IP não só pelo reconhecimento do Ministério do Turismo mas porque a cidade pensa o turismo as suas malharias o turismo religioso que recebem aqui hoje quase 5 milhões de visitantes por ano e que esta visita deve precisa e será prolongada no município para que se possa também investir mais no município gastando mais no município com isso temos aí a chegada de novos equipamentos de hotéis que estão sendo construídos na cidade nós temos também as questões todas que envolvem a renovação dos nossos parques Salto Ventoso o Parque da Imigração Italiana o nosso Parque dos Pinheiros estaremos adiante trabalhando o Parque Balneário Santa Rita que é uma preciosidade muito esquecida e que nós precisamos trabalhar urgentemente tudo isso será coroado pelos Caminhos de Caravaggio Caminhos de Caravaggio um assunto que nasce a partir de um start da nossa administração que visita nesse momento Canela Gramado manter o Romeiro na cidade candidato porque nós temos uma série de eventos que fazem parte da Romaria de Caravaggio são várias Romarias pré-Romarias que atraem muita gente mas eles não ficam na cidade eles passam por aqui a questão de criar os equipamentos é justamente para fixar mas nós estamos fazendo assim como Farroupilha tem por exemplo Malha Conceito Malha Conceito é aquela malha que vem de moda para o Brasil nós temos Calçado Conceito nós teremos também Turismo Conceito o que é o Turismo Conceito? Caminhos de Caravaggio Liga Caravaggio Canela com Caravaggio Farroupilha caminho para pessoas andarem a pé e carregar suas mochilas ou de bicicleta isso será feito a partir está sendo feito a partir de um consórcio dos municípios e também a partir da entrada de uma empresa privada que possa gerenciar essa questão toda com os equipamentos necessários esse é um turismo que aos moldes de Santiago de Compostela carimba um passaporte e vende esse modelo para o mundo todo isso vai fazer com que a gente seja conhecido em vários lugares do mundo e se você planta árvore das frutinhas pretas aqui você chama passarinho em todos os lugares como dizia o seu Michelon nós acabamos trazendo também a influência para toda a região e os caminhos de Caravaggio precisam acontecer estão acontecendo e acontecerão como um mote para desenvolver e para trazer pessoas para a nossa região candidato a gente está encerrando a entrevista agora eu gostaria de falar um pouquinho da sua administração o senhor foi eleito com base principalmente em quatro pontos a implantação da UTI neonatal deixar o hospital com condições de oferecer mais leitos implantar a creche 100% gratuita e garantir o transporte universitário como o senhor avalia esses pontos o hospital São Carlos um milhão de reais por mês é a condição para ele se manter aberto nós criamos hoje se o hospital fechasse hoje nós teríamos nas seis unidades de saúde mais na UPA 100 leitos prontos para serem utilizados como hospitais mas não é o nosso foco nosso foco é manter o hospital aberto garantir a saúde ampliamos a UTI adulto de seis para dez leitos revalidamos essa UTI através do responsável técnico que possa responder junto ao conselho regional de medicina e criamos a UTI a UCI neonatal que está pronta não opera por conta dessas razões todas de financiamento do Estado e da União também com relação ao transporte gratuito estamos muito felizes porque pagamos para 1.300 jovens essa condição de estar informando e trazendo para a Farroupilha uma grandeza de formação ainda maior a outra questão da creche da creche a creche nós aumentamos aumentamos de 180 para 1.090 vagas e se tivéssemos já inaugurado que era para ter sido ainda em 2015 a inauguração dessas duas novas escolas nós teríamos zerado o TAC é por conta disso nós estaremos adiante inaugurando isso nessa avaliação mais simples nós podemos dizer que o governo foi suficiente o governo que encontrou um cenário e que mudou esse cenário e que começa a botar a cidade a andar acho que a cidade merece continuar andando foi sua primeira experiência administrativa como é que o senhor avalia essa questão a ponto de buscar reeleição foi bom uma boa experiência olha é uma experiência nova nós encontramos uma cidade hoje o senhor disse desculpe no primeiro mandato que voltaria logo a medicina o senhor pretende adiar mais um pouquinho é eu assim gostaria de voltar para a medicina gosto da medicina mas a cidade precisa continuar crescendo ela precisa continuar nesse veio de desenvolvimento e seria paternidade irresponsável abandonar a criança agora nós precisamos manter essa criança crescendo essa cidade é muito importante é um PIB de 2 bilhões e meio é uma renda per capita de 3 mil reais mesmo a criança nasceu já tem isso na conta muito mal distribuído nós precisamos reagrupar essas riquezas essas grandezas e temos muito a fazer na habitação temos muito a fazer na assistência social na saúde temos muito a fazer na educação para que a cidade seja mais justa e vamos continuar fazendo nós temos rumo direção foco horizonte e é para lá que nós vamos avançar construir fazer crescer Farroupilha pode porque sonha e ela vai fazer acontecer porque todo o povo de Farroupilha é um povo trabalhador de fé povo de família que tem caminho o senhor enfrentou essa disputa com relação ao hospital São Carlos a crise toda na saúde parece que marcou o seu governo pelo que o senhor me respondeu nessa entrevista o senhor acha que fez as coisas entrarem num rumo diferente o senhor acredita estar solucionando os problemas me parece mas os seus adversários detratores da sua administração e da sua candidatura dizem que o senhor é o médico que não cuidou da saúde é tem várias opiniões eu tenho 9.500 nascimentos e eu jamais abandonei uma paciente eu sempre estive lá do lado muitas vezes eu larguei a minha viagem para voltar e fazer um parto atendi aquelas pessoas que tinham plano de saúde aqueles particulares atendi aqueles que não tinham ou que tinham SUS e aqueles que não tinham nada muitas vezes no meu consultório do mesmo modo porque atendemos de coração com relação ao hospital eu tenho segurança que o hospital estaria fechado se o prefeito fosse outro porque sem conhecimento médico você não faz saúde investindo fortunas no trabalho do grupo médico somente e digo mais se o hospital não tivesse a gestão segura que tem hoje ele não teria chegado até aqui mesmo com dívidas com dificuldades financeiras mas saudável do ponto de vista de atendimento nós temos recebido milhares de pessoas que nos informam sobre bom atendimento sobre o conforto sobre o abraço sobre o carinho sobre o atendimento do hospital e temos recebido lá algumas dezenas de pessoas que reclamam do atendimento reclamam da saúde reclamam dos cuidados quase todas elas com marca na testa com marca de partido na testa então nós estamos administrando a cidade para todos até mesmo os que tem marca de partido na testa são bem vindos e são bem atendidos o cliente do hospital São Carlos é o médico o médico é o cliente e o cliente do médico é o paciente então o médico precisa fazer essa intermediação se o médico estiver levando o seu paciente para Caxias e não atendendo aqui ele tenta matar o seu local de trabalho nós não vamos permitir isso em nenhum momento nós vamos continuar trabalhando nem que tenhamos que investir mais recursos no hospital para que ele se mantenha aberto e saudável para aquelas pessoas que tem menos condições de atendimento aqueles menos favorecidos aqueles que não tem plano de saúde e o hospital continuar sendo grande afetivo como tem sido há 82 anos candidato caso o senhor seja reeleito agora no dia 1º no dia 2º de outubro e reassuma a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2017 qual será a sua primeira prioridade no eventual segundo mandato bom nós temos muitas questões mas vamos começar a trabalhar intensamente as questões da educação a implantação da escola de tempo integral essa é a prioridade número 1 vamos trabalhar muito essa questão queremos crianças com o tempo todo tomado por ações escolares que fiquem de manhã à noite que não sejam terceirizados para a televisão para alguém da rua para os amigos enfim porque achamos que o caminho da escola é o caminho da educação e da formação para devolvermos cidadãos mais alinhados e mais comprometidos nós pregamos sempre a ordem a escola é o local onde nós conseguimos desenvolver a ordem a segurança mas a ordem principalmente achamos que a ordem é fundamental para uma sociedade justa ok candidato obrigado esse foi o candidato Clayton Gonçalves abrindo a série de entrevistas com os homens que querem governar Falaupilha a partir de 1º de janeiro de 2017 o grupo RS com encerra aqui essa transmissão esperando que a gente tenha contribuído para que você forme a sua opinião com todas as as nuances do que acreditam os candidatos do que propõem os candidatos para você decidir melhor no dia 2 de outubro às 4 horas a gente volta com o segundo candidato a prefeito de Falaupilha nesse mesmo local aqui em Falaupilha aqui na fanpage do Leovejo a gente espera você até lá obrigado pela audiência do Leovejo a gente espera você a gente espera você a gente espera você a gente espera você Obrigado.